Personagem da notícia. Eu vou conversar com a delegada Elizabeth Frade, que investiga o caso. Delegada, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso cidade. Como foi a prisão desse médico? Boa noite. Então, nossas investigações tiveram início no ano passado. A princípio foram identificadas duas vítimas, né? E essas duas vítimas, elas tiveram um relato bem parecido, que procuraram esse médico, né? E ele valeu-se dessa condição de médico, ele utilizou dessa condição da confiança que a vítima depositou neles pra fazer o procedimento ali, que na verdade era um ato libidinoso, né? Que ele tava praticando, mas ele fazia a vítima crer que ele tava praticando um procedimento adequado ali. E nesses atendimentos, né? As vítimas, ele fazia toques ali, né? Em regiões, na região clitoriana da vítima, né? Tentando estimular. E toda a ação dele, ela tinha uma conotação sexual, né? Ele fazia carícias nas vítimas. E outro fato, né? Relevante que as vítimas relataram, era que esses atendimentos, nesses atendimentos, não havia acompanhamento de nenhuma profissional mulher, enfermeira, assistente, né? Era apenas o médico e elas. Então, a partir desses dois relatos, dessas duas vítimas, foi instaurado o inquérito policial. E, posteriormente, com a divulgação dos fatos, né? Na mídia, foram surgindo outras vítimas. Com a finalização do primeiro inquérito policial, né? Nesse, haviam apenas duas vítimas, apenas dois indiciamentos. Foi representada pela prisão preventiva dele. O mandado foi expedido nessa segunda-feira. E, na quinta-feira, na data de ontem, foi feita a prisão dele nessa fazenda, na proximidade de Formosa. E, delegada, ele resistiu à prisão no momento? Disse alguma coisa, não? Não, a prisão dele correu tranquila, não teve resistência. E você já tem, de fato, pelo menos 12 denúncias contra ele nesse momento ou não? Isso. Além das duas vítimas do primeiro inquérito, surgiram pelo menos mais 12 outras vítimas. Com relatos semelhantes aos das duas primeiras vítimas. Pelo que a senhora ouviu das duas primeiras vítimas e essas novas que estão aparecendo, pelo jeito, ele tinha, vamos dizer assim, um modus operandi muito parecido, agia sempre muito igual com as pacientes ou não? Sim. O modus operandi era idêntico, né? A forma de tocar, as conversas, até constrangedoras para as vítimas, os locais que ele tocava ali. E o fato também desses atendimentos serem sempre somente com ele, com o médico e com a vítima, sem a presença de uma enfermeira ou assistente. Delegada, chega a ser um pouco surpreendente esse médico acreditar que ele ia passar impune fazendo isso, né? Em cada atendimento dele, sem ninguém denunciar, não é mesmo? Sim, acredito até que pelo fato dele utilizar a fraude ali, né? O engodo que ele utilizava ali para enganar as vítimas. Ele fazia elas acreditar que tudo ali que ela estava, tudo aquilo que ela estava passando, realmente fazia parte de um procedimento médico ali, né? Que era algo necessário, que era algo comum as consultas que ele realizava. Delegada, a polícia, nesse momento, é claro que ainda há mais o que investigar do que ouvir. Mas a gente já pode afirmar que vocês têm o entendimento que ele pode ter feito mais vítimas? Sim, acreditamos que sim. Até porque a gente tem vítimas aqui de 2019, de 2021, várias vítimas que só vieram a relatar os fatos após tomar conhecimento aí, né? Da prisão dele e que resolveram, então, né? Abrir e registrar uma ocorrência. Geralmente, crimes sexuais, assim, né? Envolvem mais a intimidade das vítimas e muitas têm um certo temor, né? É, no sentido de registrar, de expor esses fatos. Mas muitas começaram a surgir a partir da divulgação da prisão dele. Importante a gente marcar, então, aqui, né, delegada? Aproveitar essa grande audiência do nosso programa, de quem foi vítima desse médico, que ligue no disco de denúncia 197, para deixar esse inquérito ainda mais robusto, não é isso? Sim, sim. E vamos instaurar novos inquéritos, né? A partir de novas vítimas que forem surgindo. É extremamente importante, né? Até porque a pena para um crime de violação sexual mediante fraude, ela é uma pena de dois a seis anos, né? E vai influenciar muito a quantidade de vítima, né? Para a pena final dele. Então, é importante que todas as vítimas procurem, registrem, né? Venha até a delegacia para prestar seu depoimento, contar sua versão, como foram os fatos.